Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral. Os comentaristas desta quarta-feira são o médico Benjamim Rodrigues Lopes e a advogada procuradora-geral do município de Santos, Renata Arraes. Nós recebemos com muita honra, com muito prazer, o médico Fábio Mesquita, médico sanitarista, 14 anos fora do Brasil, em cargos na Austrália e também na Organização Mundial de Saúde, diretor da Organização Mundial de Saúde para Mianmar nos últimos anos. E o Fábio vai rapidamente contar para a gente, assim, que nem se fosse meu nome é Fábio Mesquita, Estilo Enéas. Como é que foi nesses 14 anos, Fábio? Boa tarde, prazer em receber você aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Renata, Benjamin. É um enorme prazer estar aqui com vocês, todos os ouvintes. Eu acho que foi de grandes emoções, assim, né? Eu aprendi muito sobre saúde internacional, sobre o papel dessas organizações multilaterais, como a Organização Mundial de Saúde, que eu tive o privilégio de trabalhar, mas também Médicos Sem Fronteira, Medicina do Mundo, Cruz Vermelha, enfim, organizações que são essenciais em países que estão em conflito, ou em países que estão em situações políticas delicadas, né? Como era o caso de Mianmar nesses últimos anos. E é um aprendizado incrível o quanto você pode prestar de solidariedade, de cuidado. A gente pegou toda a crise do Covid, começou, assim, a hora que eu estava saindo, a crise da varíola do macaco, enfim, o mundo hoje está passando por uma série de transformações muito associada a toda essa violência que temos feito ao meio ambiente, né? E com consequências para a saúde bastante importante. Então, assim, esse aprendizado do que acontece no mundo é interessante. Inclusive, para a gente valorizar mais o nosso sistema único de saúde, um sistema incrível em comparação com outros países, que tem um grande potencial de ser uma tremenda solução, sobretudo se a gente agora tivesse a oportunidade de recuperar aquilo que o SUS perdeu nos últimos cinco anos. Nós temos aqui dois médicos, o Benjamim e o Fábio, e uma filha de médicos, né? Que é a Renata Reis, que é advogada, mas é filha de médicos. Renata, uma preocupação atual, não sei como é que você vê, mas é a questão da vacinação, a poliomielite, por exemplo, a paralisia infantil, né? A vacinação, o nível de vacinação está em 70% e o mínimo desejado é de 90%, né? Tem o sarampo, tem a febre amarela, tem outras doenças que voltaram também. Como é que você vê essa questão? Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, doutor Benjamin, doutor Fábio, foi um prazer conhecê-lo, boa tarde, Paulo. Eu vejo sempre, sempre que a gente conversa sobre vacinação aqui no programa, a gente acaba muito, né, nos últimos tempos com um enfoque muito grande na questão do Covid, e a gente acaba tomando, eu sempre gosto muito de dar o exemplo de que eu cresci, minha mãe médica, meu pai médico, de que entendendo que a vacinação, cada vez que você vacinava um filho era um alívio para os pais. E vacinei minha filha e nunca, nunca ouvi dizer, né, desde que minha filha saiu da maternidade, inclusive já vacinada, a gente recebe o bebê com a carteirinha e a marquinha no braço, até todas as outras vacinas, a gente, eu nunca conversei com ninguém que me perguntasse qual era a origem da minha vacina, se a minha vacina era feita com isso, o que era feita com aquilo, e se ela tinha sido testada, como que ela tinha sido testada, a gente vacina confiando na vacina, e sempre foi assim. O que eu vejo com muita preocupação, que aconteceu nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil, por conta da pandemia e da postura do nosso governo federal, nós passamos, nós, eu digo nós brasileiros, não que eu me enquadre necessariamente nessas pessoas que questionam, mas eu digo que os brasileiros começaram a questionar a validade dessas vacinas, a eficácia dessas vacinas, o que não se fazia antes. E até num efeito rebote, num efeito automático disso, as pessoas podem ser sugestionadas a desconfiar de outras vacinas, e acaba se propagando essa política anti-vacinação, porque você desconfia de uma, e você acaba propagando, disseminando a falsa notícia de que as vacinas não são confiáveis. Então eu vejo com bastante preocupação, em alguns países a gente já lê matérias, discussões, sobre o assunto muito antes da pandemia, desse movimento de paz anti-vacina, o que acaba trazendo doenças que a poliomielite estava completamente erradicada no Brasil, e é uma doença grave, complicada, e eu cresci ouvindo dizer que a vacinação salvava. Eu espero, assim, tenho muita fé, tenho um pensamento otimista, de que a gente consiga aí, a curto ou médio prazo, reverter toda essa sistemática que se implantou na mentalidade das pessoas, de que a vacina não é necessária, de que as vacinas não são confiáveis. É, houve inclusive, Benjamin, o episódio da campanha eleitoral, em que uma jornalista daqui da TV Cultura, da Rede Cultura, Vera Magalhães, perguntou ao presidente Bolsonaro se ele não se sentia responsabilizado por isso, pelas frases dele anti-vacina, Covid, né? E ele ficou bravo e nem respondeu, desqualificou a jornalista Vera Magalhães. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. E aí eu quero hoje começar o meu comentário pedindo milhões de desculpas ao Paulo Schiff. Eu venho neste programa, Renato, não desmerecendo a tua presença, porque eu tenho um prazer enorme de estar do lado do Paulo Schiff, que é um decano do jornalismo aqui na nossa região, um homem a gente brinca com 10 mil e oito, quase 10 mil e nove anos. Na semana que vem, 10 mil e nove. Então eu tenho uma admiração, e isso não é rasgar cedo, ao Paulo Schiff é enorme. Mas hoje, Paulo, eu vou te trair. Porque assim, se eu pudesse dizer, o orgulho de ter conhecido duas pessoas no meio da saúde, na minha vida pessoal, foi o Davi Capistrano. Tenho um orgulho enorme de ter trabalhado com ele. Tenho um orgulho muito maior de ter conhecido, trabalhado com o Fábio Mesquita. Vocês não conseguem entender, com o meu nome Enéas, que o Paulo fez com ele, quem é Fábio Mesquita? Fábio Mesquita, ele foi vereador em Santos, ele é um dos maiores nomes em DST AIDS do mundo, ele controlou a epidemia de AIDS, foi trabalhar na Ásia, em países que a gente só conhece olhando o Atlas. A gente até brincava que o Fábio é o doutor desgraça, né? Que o país que ele vai, ou tem uma guerra civil, ou tem um furacão, ou tem uma epidemia, e ele era o homem, que resolvia os problemas. Mas o Fábio, e aí eu faço o gancho, depois dessa rasgação de seda, o maior palmeirense que eu conheço do Brasil, que não tem mundial, eu queria me lembrar de uma história pessoal minha e do Fábio. Fábio foi ser secretário de saúde de Guarujá. Eu era o assessor dele, substituto dele na eventualidade. A primeira coisa que o Fábio enfrentou no Guarujá era que as unidades de saúde tinham um horário reduzido de atendimento e um horário reduzido de vacinação. Eu lembro dessa história. O Fábio reuniu todo mundo e falou, olha, se existem algumas ferramentas no mundo que mudaram a expectativa de vida, é a vacina. Nós demoramos milênios para descobrirmos as vacinas. Temos que disponibilizar a todos. Este é o comentário. O que o presidente, futuro ex-presidente, eu não vejo o tempo de chegar a este dia, fez pela destruição do sistema de vacinação, da confiança, da credibilidade, da naturalidade. Era natural levar nossos filhos à vacinação. Ninguém se questionava. Este crime não dá para ser mensurado. Nós temos vacinas muito eficazes, muito fáceis de usar e as pessoas não estão levando seus filhos para isso. A do HPV, a da polio, mesmo do tétano, as coberturas vacinais estão caindo muito. E é uma ferramenta segura que muda, junto com o saneamento básico e duas outras três medidas, a expectativa de vida. Era comum nós termos pessoas que tinham defeitos físicos por causa da polio. A minha geração não teve isso. Não vamos deixar voltar. Agora, Fábio, esse fenômeno da rejeição às vacinas não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Ele ocorre em muitas partes do mundo. E, segundo lugar, o Brasil, na questão das vacinas, tem um lugar especial, principalmente por conta do Médico Vital Brasil e do Instituto Butantan, mas também do Médico Oswaldo Cruz. O Brasil tem expertise em vacina, não é? É, o Brasil tem uma história espetacular em vacinas, mas, ademais disso, o Programa Nacional de Imunizações do Brasil sempre foi considerado pela Organização Mundial de Saúde como um dos melhores do mundo. Era sempre um exemplo. A gente tinha, assim, um padrão ouro de Programa Nacional de Imunização com coberturas excelentes em lugares inimagináveis, né? Assim, rincões do Amazonas ou qualquer lugar, a nossa cobertura era muito boa. E é muito frustrante a gente ver como isso caiu. Eu concordo com você que há um movimento antivacina, mencionado pela Renata, que é um movimento internacional. Ele começou nos Estados Unidos da América, tem um pouquinho de repercussão em lugares como o Canadá e Europa, bem menos do que nos Estados Unidos da América, porque são países que têm sistemas de saúde muito fortes, muito consistentes. E ele cresceu em certa medida, mas ele nunca atingiu países de baixa e média renda. Então, por exemplo, é inimaginável para mim que trabalhei 10 anos no sudeste da Ásia, em países diferentes, né? Trabalhei na Indonésia, no Vietnã, trabalhei na China, nas Filipinas, trabalhei em Mianmar. Inimaginável a pessoa contestar a importância da vacina, né? Eu me lembro de determinadas decisões de saúde pública, por exemplo, eu vim aqui de férias depois de um ano de Covid, e eu lembro que eu dei uma entrevista, não lembro exatamente aonde, e eu falava, gente, é a primeira vez que eu estou vendo seres humanos sem máscara. Faz mais de um ano que eu não vejo um ser humano sem máscara, porque na Ásia isso é impossível. Quer dizer, se tiver vacina o povo vai tomar, se tiver que usar máscara vai usar, se tiver lockdown vai fazer, e não tem problema, as pessoas seguem as medidas de saúde pública. Então, para mim, é um pouco chocante voltar aqui para esse tipo de confusão nesse momento. Mas, eu tenho expectativa, e isso está colocado como uma pauta prioritária na transição aí do governo, que é retomar a vacinação, retomar a cobertura de vacinação, que é uma coisa extremamente importante para a gente evitar doenças que já foram eliminadas. Fábio, você tem ligações, participou de governo de esquerda, você gostou dos nomes Alexandre Padilha, Temporão, Davi Uripe, o pessoal Humberto Costa também, o pessoal da Transição da Saúde? Eu acho que esses nomes são muito fortes, porque todos eles são ex-ministros, né? Com exceção do ex-secretário estadual de saúde, Davi Uripe, que sempre, assim, foi uma figura de grande porte na área de saúde pública e de epidemiologia, e também na área de infecto. São pessoas super respeitáveis, e têm experiência do SUS, conhecem o sistema, e todo mundo ouviu o Lula dizer que essa composição da equipe de transição não tem nada a ver com a composição de governo. É uma composição de uma equipe que vai simplesmente entender o que está acontecendo, detalhes, e a partir daí, então, tentar construir algo novo. A gente tem que lembrar que esse processo de transição está sendo coordenado por um médico, que é o Geraldo Alckmin. É, o ministro Queiroga fez um apelo em função da vacinação contra a poliomielite em rede de televisão nessa semana. A gente tem 26 segundos, conta rapidamente para a gente se passou alguma situação de risco, algum perrengue muito grande nesses 14 anos, não? Ah, passei por um monte, mas... Digamos que... Um que dure 26 segundos. É, digamos que... O primeiro que vem assim na tua cabeça agora? Eu acho que os momentos mais tensos que a gente passou foram nesses últimos... Mianmar. Um ano e meio em Mianmar, depois da mudança lá do golpe militar, que realmente foi mais complexo para trabalhar, teve muito ataque a profissionais de saúde dos dois lados, tanto do governo como da oposição. E esses ataques incluíram, por exemplo, a morte de dois motoristas da OMS, teve bomba que chegou no quintal da nossa organização. Então, assim, foi um enorme desafio esse período, sem dúvida nenhuma. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quarta-feira, participam comentando, analisando as notícias, o médico Benjamim Rodrigues Lopes, a advogada Renata Reis, que é procuradora-geral do município de Santos, e a gente recebe o médico sanitarista Fábio Mesquita. Quando eu citei os nomes, eles me alertaram aqui dos componentes da equipe de transição na área da saúde do governo Lula, eu esqueci o Arthur Quioro, que foi secretário da saúde em São Vicente, foi ministro da saúde também no governo Dilma, só citei o Davi Uip, o Humberto Costa, Alexandre Padilha e o Temporão. Eu lembrava que tinha sido, eu vi que errei mesmo, tive certeza, porque eu lembrava que eram só quatro, e na verdade, são cinco os nomes. E justamente a prata da casa, porque o Quioro é santista, foi secretário de São Vicente e também é um dos grandes filhos da Davi Capistrano. Agora, algum dos médicos ou advogada aqui presente, filha de médicos, conhece o médico, deixa eu procurar o nome dele aqui, é o... Franchine, né? É o Franchine, né? É o Franchine, cardiologista, médico titular da Faculdade de Medicina da USP de Pinheiros, que é atribuído a ele, eu nem sei se é realmente atribuído, se foi ele mesmo que espalhou a fake news, eu recebi a fake news, de que o presidente Lula, presidente eleito, estaria tendo uma recidiva do câncer, por não ter se recusado a fazer o tratamento, e que teria testado positivo para a AIDS, inclusive. E é atribuída a esse médico, essa fake news, Renata. É, assim como a gente falou da confiança e da credibilidade das vacinas, a gente tem, por bem, ter uma, ou pelo menos, uma grande confiança e credibilidade nos profissionais de medicina. Então, a gente viu durante toda a pandemia que as pessoas tinham muita credibilidade, davam muita credibilidade, quando um vídeo era apresentado por um médico, ainda mais se fosse um médico especialista na área do que estava falando. E isso começou a trazer grande, já começou ali a polarizar as opiniões, porque nós tínhamos vídeos de médicos falando da COVID com uma gravidade muito grande, outros defendendo uma outra postura, e isso acabou gradualmente se misturando com política. no caso dessa notícia das fake news, e ela se foi, não há provas ainda propagadas por um médico, ela é de uma gravidade muito grande, porque justamente quem está transmitindo a fake news é alguém de muita credibilidade. Então, quando você passa para frente uma mensagem dessa, atribuindo alguém de credibilidade, um professor titular de medicina, de cardiologia na USP, um médico que embora eu não o conhecesse, eu li a respeito, e é uma pessoa que não só por ser médico, mas por ser titular de uma cadeira na Universidade de São Paulo, você imagina que seja uma pessoa que você possa confiar. Tudo isso permeia o nosso suposto, hoje em dia eu chamo de suposto direito, liberdade de expressão, que está na Constituição Federal, que tem servido o direito de reunião e a liberdade de expressão, de pano de fundo para a defesa de atos criminosos, eu diria criminosos literalmente, os chamados atos antidemocráticos, da mesma forma que você não pode fazer apologia a nenhum tipo de crime, isso sempre foi combatido, você tem o direito de reunião garantido no artigo 5º da Constituição Federal, mas os líderes do PCC não podem fazer uma passeata fechar as ruas para propagar o direito de traficar, então é mais ou menos a mesma coisa, isso não é tolher liberdade de expressão e é uma pena que pessoas, não só pessoas más, estão embutidas dentro desse movimento que está acontecendo agora, mas a gente conhece muita gente boa, muita gente que trabalha, muita gente que tem elevado o grau de cultura, de educação, e estão permeados por esse sentimento, então a gente espera, com esse novo governo, começando por essa transição que está se mostrando de uma forma bastante ampla, procurando permear diversos setores da nossa sociedade e da política, que a gente venha gradativamente conseguindo disseminar também esse movimento que é nefasto para o país, que é o das fake news. É, a fake news, nós não aprendemos ainda, Benjamin, a lidar com elas, não se sabe lidar, eu lembro que eu recebi essa notícia, essa fake news, referente à saúde do Lula, li, não acreditei no primeiro momento, mas fiquei impressionado e pensei, será que esse médico, ele divulgou mesmo isso ou estão usando o nome dele? Até agora eu não sei, mas o nome dele é José Antônio Franquini Ramirez e é titular da USP. Você conhece o médico, Benjamin? É, pessoalmente não, mas conheço a carreira dele. O José Antônio Franquini é uma pessoa extremamente complicada. Eu digo assim, quando a gente fala de fake news, sai muito da nossa mão e vai mais para a doutora Renata, porque é o judiciário que vai resolver esses problemas e que vai ter que criar algo para a gente trabalhar com isso. mas vamos entender um pouquinho quem é o José Antônio Franquini. Talvez vocês tenham ouvido falar dele em 2021, porque ele foi cotado para ser ministro de saúde do Bolsonaro. Ser cotado para ser ministro de saúde do Bolsonaro já depõe em conta, mas até aí tudo bem, era uma tentativa. Ele é o responsável pela internação do Olavo de Carvalho que nunca foi explicado. Se vocês lembram, Olavo de Carvalho, o guru do Bolsonaro, ele vem dos Estados Unidos para o Brasil, forja um mal passar dentro de um avião e vai ser internado furando a fila do SUS no hospital em São Paulo, que ele é um dos diretores e já foi diretor. Também é responsável, ele foi diretor e foi afastado por denúncias graves de corrupção, inclusive aqui no litoral norte de São Paulo com ligações com entidades. Este é o pano de fundo. E ele realmente grava um vídeo, não é dele, o início da história, mas ele aparece no vídeo dizendo que o Lula não só estaria com câncer na laringe, como também teria HIV. Então, assim, é algo que a gente assusta porque é um dos maiores cardiologistas do Brasil. Mas, se a gente lembrar um pouquinho atrás, nós tivemos um caso também com a Cláudia Raia, que foi, contou para o mundo inteiro, um médico, que ela teria o vírus do HIV também. e vocês lembram disso? Ela não tinha o vírus do HIV, que a gente nem chamar de vírus, a gente fala só HIV. É muito comum isso. E, às vezes, a gente descobre que os nossos ídolos, os grandes médicos, são os ídolos de pés de barro, dissolvem na água. E, infelizmente, ele joga o currículo dele de uma vergonha. Eu recebi esse fake news no sábado à noite de um colega meu médico, porque estava circulando no grupo de médicos. E aí, eu fiz a única coisa que eu podia fazer. Dei um Google. Em 30 segundos, tinha a resposta que era uma fake news e eu devolvi a notícia para esse grupo de médicos. É, a notícia repercutiu. A fake news é uma epidemia no mundo todo que você viajou ou no Brasil ela está mais forte em outros lugares, Fábio? Ela é um fenômeno global, sem dúvida nenhuma. Se a gente pegar, por exemplo, eu sempre uso um exemplo porque as pessoas falam assim, ah, porque no Brasil as pessoas não são muito educadas, então, eles foram manipulados e acabaram votando no Bolsonaro há quatro anos atrás para o presidente com a manipulação e etc. Eu falo assim, gente, legal. Isso explica uma parte. Agora, me explica como é que na Grã-Bretanha aquele povo super educado votou a favor do Brexit, a favor de sair da União Europeia. Basicamente, essa capacidade na manipulação que hoje as pessoas têm na mídia social, ela é uma tecnologia e é uma tecnologia de altíssima capacidade, as pessoas trabalham com muita capacidade nisso e são capazes de manipular povos dos mais diversos lugares do mundo, sobretudo os povos que usam muito a internet, usam muito a questão das mídias sociais, têm bastante acesso a isso. Então, essa é uma questão que hoje preocupa o mundo e sem dúvida aqui no Brasil tem uma estrutura impressionante que o Bolsonaro usou muito bem na eleição primeira e tentou usar na segunda eleição também, vocês devem lembrar que numa determinada altura do campeonato, um pouquinho antes da eleição, ele foi para a Rússia com uma delegação e a Rússia tem os maiores especialistas hackers do planeta Terra, os caras são muito bons nisso e os filhos dele foram fazer contatos com algumas pessoas estranhas, vamos dizer assim, durante essa visita. Então, assim, a gente não pode subestimar a capacidade que isso tem, felizmente, apesar disso, houve uma mudança e vamos ter uma expectativa de que isso possa ter maior controle, que haja um certo nível de controle para que as mentiras parem ou diminuam ou tenham menos impacto no geral da população. É, porque a construção de narrativas, ela é muito habilidosa, ela é muito competente, realmente, e criou uma multidão de seguidores. Isso não é só o Bolsonaro que usou, o PT também usou essa estrutura, não com a mesma desenvoltura no começo desse século, quando estava no governo, Donald Trump também usou nos Estados Unidos, tenha retirado o ataque à credibilidade aos meios de comunicação e a construção dessas narrativas que são coerentes, por algoritmo, uma se liga à outra. Eu conheço muitas pessoas boas, como disse a Renata, que acreditam nessas coisas. A gente não aprendeu a lidar com isso ainda, mas eu também, como o Fábio, acredito que em breve a gente vai estar lidando melhor com essa questão da informação falsa amplificada pelas redes sociais. Fábio, uma nova variante de Omicron produziu uma morte ontem em São Paulo e os testes na saúde pública aumentaram 15% nas últimas semanas e nas farmácias 17%. Ao contrário, na rede pública 17% e nas farmácias 15%. Existe o risco de uma nova onda de Covid? Está sendo considerado com o BQ1. No Brasil, isso, né? Isso, está sendo considerado no Brasil um momento de uma nova onda com essa variante da Omicron que chama BQ1. Tem uma outra variante que está circulando no Brasil que é XBB. As duas são da Omicron e a Omicron tem uma capacidade de disseminação muito rápida e essa capacidade vamos dizer assim de transformação ainda está associada. Não é tão letal, né? Isso, eu ia dizer isso, essa capacidade de mutação está associada ao fato de que as nossas coberturas de vacina ainda não são as melhores embora tenha melhorado muito, né? Muita gente não foi fazer o booster, né? A dose de reforço muita gente fez a terceira mas não fez a quarta a gente tem o problema com crianças nos dois últimos anos a gente estava perdendo crianças de seis meses até cinco anos de idade duas crianças por dia e a vacina nunca chegava no final foi aprovada pela Anvisa chegou e ainda não está disponível para os bebês para as crianças enfim a gente ainda tem um espaço de multiplicação do vírus e um espaço de novas variantes porque quando ele vai se multiplicando vai criando essas novas variantes e tem aumentado muito os testes porque tem aumentado a disseminação felizmente a Omicron não é tão grave clinicamente é manejável tendo sempre risco para aquelas pessoas como por exemplo os bebês não vacinados como por exemplo os idosos com morbidade como por exemplo as pessoas com HIV pessoas imunossuprimidas por transplante ou por qualquer outra questão enfim ainda tem um segmento da população que pode ser gravemente atingido apesar de ser uma variante um pouco mais tranquila é os dados confirmam isso né Benjamin porque apesar do aumento do número de casos a média móvel de mortes no Brasil vem caindo né eu falo brincando que o algoritmo que faz as nossas pautas está muito ligado e as pautas estão ligadas mesmo a gente ainda tem uma propagação dessa doença porque ainda existem pessoas que não se vacinaram e não querem ser vacinadas eu tive na minha no meu locus regional uma empregada doméstica que trabalha na nossa casa que não tomou a vacina e é preocupante porque ela se torna uma pequena bomba relógio para todos em volta ainda temos a doença evidente eu falo brincando que nós profissionais de saúde ainda somos os últimos a pagar o preço porque todos já tiraram as máscaras eu trabalho de máscara o dia inteiro esqueceram da gente a gente ainda tem que continuar e tem porque infelizmente as pessoas não se vacinaram se liga a pauta anterior do presidente que não fez questão de comprar a vacina em tempo hábil que não fez questão de estimular a vacina e que olha mesmo agora depois da perda da eleição não faz campanha para que a gente consiga terminar este governo com a população brasileira vacinada é ainda um vírus que muda muito neste momento essa mutação se a gente pode brincar é uma mutação benéfica ela comete mas causa poucas mortes nada impede que em algum momento a história natural do vírus mude um pouco e a gente recrudeça então só tem uma saída é vacinar vacinar e quando cansar vacinar de novo a Renata já tomou as quatro doses também eu também vai ter a quinta dose benjamin provavelmente sim a gente deve colocar essa vacina como ser parte do calendário anual como a vacina da gripe o é todo ano a gente torna para se proteger daquela sepa que foi mais frequente com a covid algo que também deve trabalhar nesse sentido o opinião litoral volta depois do intervalo fica com a gente que é rapidinho voltando com a opinião litoral agora é o último bloco desta quarta-feira o benjamin rodrigues lopes a renata raiz e o médico sanitarista fábio mesquita estão participando a gente tem uma série de notícias tristes nesta quarta-feira não sei nem se cabe um comentário mas morreu uma passista uma musa do carnaval de santos também do caldeirão do huck da rede globo passista da unidos moza michelle mibou por um avc isquêmico aos 40 anos na noite de segunda-feira morreu também um dos jornalistas com o texto mais brilhante das últimas décadas aqui na Baixada Santista o Lani Valengo com uma carreira extraordinária e em 1985 o prêmio ESSO de jornalismo um prêmio nacional por uma série de reportagens no jornal A Tribuna sobre a chuva química os riscos na Serra do Mar em função da poluição de Cubatão na década de 80 morreu um caminhoneiro esmagado no terminal da Bandeirantes de Iquimar ontem à tarde numa operação ele foi tirar uma fotografia do lacre de contêiner e o motorista de uma empilhadeira não viu e prensou o caminhoneiro de 53 anos e morreu hoje a cantora Gal Costa aos 77 anos sem nenhuma dúvida uma das maiores artistas uma das maiores cantoras uma das vozes mais lindas e uma das carreiras mais lindas também da arte da música popular brasileira hoje morreu aos 77 a Gal Costa Renata Raiz é vamos sentir falta dela assim como todos esses nomes a gente pode estar pesada a pauta das notas de falecimento mas antes o jornalista Alani Valengo ele foi assessor técnico legislativo de vários vereadores na Câmara Municipal de Santos o Brás Evaldo Stanislau esse recentemente não é um mandato tão longe e são pessoas no caso dele e no caso da nossa rainha da bateria também que vão deixar saudade para todas essas pessoas que circundam esses meios a Michele Mibou Mibou era muito 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 querida por muitas pessoas e o jornalista Alani Valengo morreu aos 69 anos ele quando ganhou o prêmio ESSO teve a companhia na assinatura das reportagens do Manuel Alves Fernandes e da Leda Mondin eu não os conheci pessoalmente mas hoje vasculhando as redes sociais eu achei um fato pitoresco do Alani Valengo que ele escreveu ajudou a escrever um projeto de lei em poesia então a apresentação a defesa a gente sente falta de pessoas como diria o Tchego Evara que endurecem nunca perdendo a ternura Fábio uma vez eu fiz uma brincadeira com o Alani eu gostava muito dele admirava muito o Alani eu fiz uma brincadeira na época na Rádio Atlântica eu falei que tinha um amigo não citei o nome que era divorciado três vezes então que ele pagava 35% de pensão para cada ex-mulher então ele trabalhava um mês inteiro e ficava devendo 5% ele ficou bravo era ele mas eu não citei o nome dele mas eu lembro que ele ficou bravo o Alani Valengo era um querido uma pessoa muito querida muito respeitada eu tive a oportunidade de conviver com ele bastante aqui em Santos e certamente a gente vai sentir falta como um companheiro dessa área super importante eu sou fã da Gal Costa a vantagem vamos dizer hoje é que a gente vai continuar com ela viva cantando as músicas as coisas assim apesar da passagem dela nesse momento e eu sinto muito aí pelas outras duas perdas também e para terminar ainda não para terminar o programa a Simone Tebet foi escolhida para coordenar a transição da parte social principalmente dos benefícios o Auxílio Brasil que deve voltar a se chamar Bolsa Família essa parte social da transição do governo Lula a terceira via está viva Renata? não, eu não vejo mais como a terceira via nunca vi eu nunca vi essa terceira via que você tanto falava a gente tinha esperança durante muito tempo que ela realmente acontecesse mas como a gente imaginou ela não aconteceu a esperança não se concretizou a Simone Tebet mas eu fico muito feliz de vê-la aqui a postura que ela adotou durante toda a campanha embora o percentual de votos dela tenha sido insignificante para o resultado das eleições a postura dela nesse segundo turno na campanha uma postura bastante contundente defensora dos valores e das propostas que ela tinha ela condicionou inclusive o apoio ao então candidato Lula a incorporação de algumas medidas do plano de governo dela no plano de governo do Lula para que pudesse apoiá-lo e embora as vezes tanta conexão como a gente esperava que houvesse ela está ali representando sim essa parcela da população que não acreditava num voto em Lula ou Bolsonaro ou não queria fazer isso tanto que o segundo turno ele repetiu basicamente o que aconteceu no primeiro turno então a gente fica eu pelo menos fico bastante feliz de ver o quanto que essa equipe de transição está contemplando diversos setores da política para que a gente tenha esperança de um governo realmente democrático literalmente falando a Simone Tebet embora tenha tido um Fábio um percentual de votos pequeno como disse a Renata 4% ela emerge como um grande nome nacional depois da campanha né sem dúvida eu acho que até antes da campanha ela emerge como um grande nome nacional na CPI na CPI da Covid ela teve uma postura muito arrojada muito firme de combater os absurdos que aconteceram acho que ela apareceu aí e depois se colocou como uma candidatura importante nesse cenário de que hoje para a gente superar esses cinco anos vamos dizer assim os quatro do Bolsonaro um do Temer a gente precisa necessariamente de um governo amplo democrático de composição com várias forças políticas que defendam a estrutura do Brasil a democracia do Brasil a constituição brasileira enfim e o futuro do Brasil porque essa que é a questão nós não estamos falando só do presente nós estamos falando também do futuro e acho que ela pode dar uma grande contribuição eu deixei o Benjamin para o final porque ele vai me ironizar dizer que a minha vela da terceira via pagou vai falar essa ladainha aí não é Benjamin? não pelo contrário eu acho que a vela do Paulo deve ser de não é de sete dias é de sete anos era uma vela resistente mas brincadeiras à parte eu acho que isso é uma característica do presidente Lula que é a composição é o diálogo permanente a gente está brincando a Simone Debit que surge no cenário nacional mas mais do que isso ressurge o Geraldo Alckmin o Geraldo Alckmin passa da última eleição com uma grande derrota ele praticamente aposentado traído pelo pelo ex-governador de São Paulo e o presidente Lula dá proeminência para ele dá visibilidade dá poderes de conversar de montar o governo acho que o que o Brasil está precisando é isso mesmo é um grande governo de composição nacional chega desse flaflu chega do nós contra eles nós somos o Brasil o Brasil é Simone Tebbit o Brasil é Geraldo Alckmin o Brasil entre aspas são dos cidadãos de bem mas cidadãos de bem que realmente tenham respeito à democracia e saibam que o meu direito termina onde o seu comércio que podemos ser adversários mas jamais inimigos e que a gente quer fazer a boa política a política do bem comum um outro sinal desse tipo Renata da frente ampla é a presença de dois tucanos criadores do plano real na parte econômica da transição André Lara Rezende e o Pércio Arida ao lado de petistas de carteirinha como o professor Guilherme Mello da Unicamp e o ex-ministro também Nelson Barbosa ex-ministro da Dilma tem uma presença ali ainda não muito definida do Guido Mantega também mas dois criadores do plano real ao qual o PT se opôs na época na equipe de transição do Lula não deixam de ser muito interessante é muito interessante a gente olhar este cenário que parece que para muitas pessoas ele está acontecendo em outro mundo num mundo paralelo então a gente tem a imprensa convencional que é a televisão e o rádio e os jornais mostrando a equipe de transição trabalhando de uma forma ampla com pessoas renomadas de setores diversos tanto da sociedade como da política e nós temos em paralelo essa produção de notícias nas redes sociais que a gente está interagindo o tempo inteiro com isso de um mundo em paralelo que não estaria aceitando uma eleição democrática e a gente começa a enxergar se a gente tentar enxergar com um pouco mais de frieza essa situação é um mundo realmente paralelo porque está acontecendo o governo já não já está aceitando o resultado da eleição está talvez alguns comemorando essa essa disseminação de mentiras e o que a população está fazendo porque isso traz uma carga de poder para aquele que perde mas sem muita força para conseguir modificar alguma coisa a transição está acontecendo eu sou suspeita para falar doutor geraldo alckmin sou muito fã dele eu fui filiada do psdb mais de 30 anos então eu tenho um amor e acredito que o doutor geraldo alckmin embora pelas circunstâncias da política tenha saído o coração dele ainda bate como um psdbista e tenho muita admiração pelo ex-presidente fernando henrique cardoso a gente viu aí algumas notícias do segundo turno que inclusive mostraram fotos da época em que o presidente fernando henrique que sempre foi adversário do lula adversário político e não inimigo como o doutor colocou aqui é plantando o seu tapinha nas costas e parabenizando e é isso que a gente espera que a gente veja do brasil daqui pra frente e que comece lá em cima bom hoje tem um capítulo importante dessa questão da polarização Benjamin que é a divulgação do relatório de acompanhamento da eleição com auditoria e com fiscalização pelas forças armadas ontem a ordem dos advogados do brasil publicou divulgou o relatório em que diz que não houve nenhuma irregularidade nas eleições e hoje é esperado o relatório das forças armadas é provável que venha com algumas irregularidades não suficientes para questionar o resultado da eleição e também algumas podem vir relatadas algumas dificuldades para auditar e para acompanhar o processo pelas forças armadas veja o o Fábio Mesquita não sabe disso mas o meu livro de cabeceira Fábio é o FBAPA que é o festival de besteiras que assolam esse país esse é mais um desses as forças armadas auditar eleição se existe algo que a força armada não entende de eleição lá é uma autocracia é o regime do mando é hierarquia eles podem dizer alguma coisa sobre códigos fontes mas várias entidades inclusive a OAB como foi citado aqui já atestaram a lisura os governos mundiais já atestaram a lisura do pleito então assim eu acho que a gente continuar esticando uma corda que a Renata falou muito bem o Brasil já aceitou o resultado das eleições em nenhum momento eu vejo alguém questionando o resultado do primeiro turno da grande quantidade de candidatos do grupo do Bolsonaro que foram eleitos o senador para São Paulo o governador de São Paulo o governador do Rio de Janeiro então assim eu acho que a gente está produzindo uma narrativa que não faz mais bem ao país existe um momento na vida que a gente aceita a derrota e quem praticou esporte eu não sou um deles mas sabe que a vitória é a consequência de muitas derrotas o PT perdeu a penúltima eleição para o Bolsonaro e aceitamos a vida continuou agora nós ganhamos espero que ganhemos de novo mas faz parte do jogo democrático saber ganhar e saber perder eu me lembro quando eu era criança e o garotinho mais rico da rua tinha a bola e se ele não jogasse e fizesse o gol não tinha jogo que coisa feia é isso Fábio é eu acho que o mais importante é que essas eleições elas foram acompanhadas por organizações internacionais do mundo inteiro todo mundo acompanhou tiveram aqui no Brasil durante todo o processo e demonstraram a lisura na verdade a eleição do Brasil é um modelo uma eleição que você termina no mesmo dia em que milhões de eleitores votam num país da dimensão do Brasil e você recebe o resultado poucas horas ao final da eleição então assim não há questionamentos mais que possam ser feitos que vão alterar aquilo que se espera e a gente espera que as forças armadas tenham a dignidade de apresentar um relatório como todas as outras entidades apresentaram reiterando que a eleição foi completamente democrática tecnicamente segura enfim sem nenhum tipo de problema nos Estados Unidos hoje está ocorrendo a apuração das eleições legislativas e para governos estaduais no meio do mandato e os resultados começam a sair hoje ainda não é não tem a mesma rapidez do sistema informatizado brasileiro chegamos ao final do opinião litoral desta quarta-feira agradecendo as participações do Benjamin Rodrigues Lopes da Renata Raiz agradecendo a presença aqui do Fábio Mesquita foi uma honra receber você muito boa sorte na continuidade da carreira agradecendo o trabalho da equipe técnica de jornalismo do sistema Costa Norte agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição até amanhã nesse mesmo horário de 15 para 1 pouco depois da meia-noite na reapresentação e uma ótima quarta-feira ou pelo menos uma ótima segunda metade de quarta-feira se você está assistindo a edição da Hora do Almoço ou boa noite se você está assistindo a reapresentação até amanhã e aí Legenda Adriana Zanotto